A Plataforma-se é o lugar para chegar, para estar, para trocar, compartilhar e também rir e chorar, provocar, ser provocado, propor e vivenciar, sem acertos nem erros, sem fim nem começo. A Plataforma-se é o lugar para chegar. A Plataforma-se é uma turma formada por gente estranha. São pessoas que atuam em diversos segmentos de linguagem ou até fora. São pessoas de formações e não formações distintas. E o bacana é isso. Tem gente desviada, tem gente fora da norma, tem gente que se formou, tem gente que não é formada, tem gente que é deformada. O primeiro que eu conhecia já é o trabalho do Rodrigo, no caso, né? Então, aí eu fiquei sabendo que ele ia ministrar uma oficina aqui, que no caso, hoje a gente tem um outro pensamento. Aí ele falou que ia dar essa oficina, que não seria uma oficina, que seria uma estação de trabalho colaborativo. Além de ser uma estação colaborativa, que é, ela é uma associação de performance ilimitados. Mas eu não tinha ideia do que ia acontecer aqui. Eu vou entrar nessa, saber o que é trabalhar colaborativamente, o que as outras pessoas estão fazendo aqui em São Paulo e o que são esses performance, sabe? Quando você pergunta como eu entrei, eu acho que eu entro pela plataforma, assim, me reconhecendo como performance no que eu já fazia. Eu estava com muito receio, justamente por causa dessa questão de chegar num lugar e que, ah, é ver cada um falar tudo que já fez. A gente não se apresentou, assim, convencionalmente. O Rodrigo colocou tags, pediu pra gente especificar em tags, em post-its, na verdade. É, palavras-chave de cada trabalho, do trabalho de cada um. Os post-its foram ótimos, porque foi uma maneira organizada de conseguir visualizar cada pessoa, né? E até a mim mesma, assim. E aí eu coloquei mãe, cimento, religião, fé, tá? Começar um projeto sem que as pessoas se apresentem formalmente, mas a partir da sua relação com o desejo de estar ali, já traz uma dimensão de performance. Isso foi um primeiro disparador pra coisas, bem interessante. No primeiro encontro que eu vim da plataforma, assim, eu lembro que o Rodrigo escreveu num quadro sobre vários temas e o que não combinava com aquele tema. Então, eu tinha um tema e depois eu tinha que escrever o que não combinava com aquilo. Dentro, ele não acontece com um labor, eu não entendo aí com um trabalho. E fora, ele não acontece com uma simpatia. Ele não é nada simpatia. Um quadro, o Rodrigo pediu pra gente distribuir os materiais de cada trabalho que a gente resolveu trazer. E ele pediu pra gente dar uma circulada e também, mais uma vez, conhecendo o outro pelos objetos que foram ali colocados. Depois, seguindo isso, teve o dia que o Rodrigo deu as caixas-arquivos e falou que ia ser uma caixa pra gente depositar ali nossas referências, nossos registros dos encontros. Enfim, ia ser uma coisa pra gente ter ali, pra gente carregar. Então, como é que você constrói um acervo, mas ao mesmo tempo ele é super pessoal, você vai guardando. E ele pode ser objeto, ele pode ser um escrito, ele pode ser uma fala. E com o passar do tempo, quanto esses registros também poderiam ser o que eu vi do trabalho do outro. Então, também tem uma generosidade muito grande nesse encontro de artistas, no sentido de você poder interferir no trabalho do outro e o outro também interferir no seu. Foram lá discussões, né, sobre o que que tá acontecendo em performance hoje e tal, né. Posiciona muito crítico e ao mesmo tempo sem ser muito apegado, por exemplo, à academia, que acontece muito ainda, né. Muita gente que a performance está sendo, eu sinto que ela ainda é muito presa na academia, assim. Acontece muita coisa ligada à academia. A gente pode experimentar todas as dimensões sem, do ponto de vista da organização dos participantes, nenhum tipo de censura. Então, isso deve ser preservado, deve ser discutido, deve ser servir de inspiração, de um modo operando de se discutir, aprender, ensinar, compartilhar, conviver. Porque isso é que permitiu um nível de troca entre os participantes, de curiosidade, contágio. É excepcional. Uma oferta pra quem você ama. Tudo que não está em oferta. Uma oferta pra quem você ama. Tudo que não está em oferta. Uma oferta pra quem você ama. Tudo que não está em oferta. Uma oferta pra quem você ama. Nesse dia eu fiquei, foram uns 50 minutos, pouco mais que isso, e foram muito intensos, assim, pra mim. Porque eu realmente ficava, fiquei pensando naquilo e lendo aquilo com outro olhar. Eu lia mesmo as reportagens, mas parece que é uma visão dilatada. Era um tempo dilatada, uma visão dilatada, e eu realmente, assim, estou aprendendo a fazer. Acho que eu estou aprendendo a fazer. Eu vi o Antônio se preparando, eu vi mais ou menos como seria dele, o que ele fez ali no banheiro, preparou o jornal, a máquina de poder de sabão. Mas não vi durante, porque ele foi no mesmo tempo que eu. Quando eu estou falando de zona de conforto, me veio uma também, na verdade, uma zona de desconforto. Que, na verdade, a gente pode acabar se enganando, né? Que você está no conforto, pode estar no desconforto. E aí eu fiquei com uma imagem de uma coisa que me envolvesse. E aí, quando eu fui num depósito, eu vi uma tela de arame, aí eu falei, nossa, acho que isso vai ter a ver. Porque, até nesse dia, a minha proposta foi só de experimentar como seria estar dentro desse espaço reduzido e como seriam as minhas movimentações ali. O que me veio depois, que eu acabei não fazendo ainda, foi a vontade de acabar cortando a tela toda. Cortar, 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 até não sobrar nada. Aí seria sair da zona de conforto mesmo. Na verdade, a minha performance é um pouco das afetações que eu sofri durante o La Plataformance. de tudo que me atravessou, assim, de sensação em relação aos outros performances, a tudo que foi discutido. Então, acho que é um pouco de ver o que vem disso agora. do que me provocou, assim, sabe? Eu peguei um pouco do material, assim, de alguns, né, que trouxeram, pedi o material de todo mundo, do que foi feito de performance. Eu ainda não sei muito o que vai dar, assim, mas eu quero ver o que sai dessas afetações e do, de tudo que, de todo esse percurso aqui da oficina. No percurso, eu percebi que, por mais que eu usasse o elemento de cada um, mas como a minha relação acabou ficando pessoal mesmo com os elementos, né? A Olivia é um trabalho que eu me identifico porque, ao mesmo tempo que ela tem um contato, essa coisa da opressão, né, em relação ao negro, à negritude, toda essa questão mesmo social, eu acho que, de alguma forma, eu permeava isso, mas ela trazia um lado ao revés do que eu fazia, e ela trazia essa coisa mesmo assumindo uma questão social e se colocando na rua, que é uma coisa que eu pouco fiz. E foi muito legal que, talvez seja uma pretensão, mas eu senti os meus colegas se contaminando também com as minhas questões. Isso eu achei que foi muito rico pra mim. Justamente nessas ações, nesses encontros, foi que a gente passou a se conhecer, assim, conhecer uns aos outros, então a gente conheceu uns aos outros quando a gente viu o trabalho, não pela apresentação de cada um, né, mas quando a gente entrou no fato de ter empobrado com o trabalho do outro. Conseguiu juntar os performance de uma forma muito generosa, no que diz respeito a ter o olhar, o respeito, conhecer as necessidades poéticas de cada um, e principalmente você trabalhar em conjunto. Todos os encontros foram experiência, todos foram uma oportunidade de encontrar com o outro. A maioria dos performances tem essa relação com o outro, não ser um trabalho que, essa coisa que pode ser solitário, mas pode também ser uma reação e pode estar sendo uma denúncia, sabe? A performance me interessa muito nesse lugar, desse corpo coletivo, desse corpo político, desse debate político-poético, que traz uma possibilidade de invenção de um lugar no mundo, de um discurso. A performance do Ideu, que foi uma ré-performance, em que ele cantou, que também foi muito bonito, essa coisa do canto, da repetição do canto, que cria um ritual. Foi a primeira vez que, de fato, eu me coloquei sozinho no espaço, trabalhando com essas canções. Então, para mim, foi um momento muito mágico, de experimentação, que foi no Plataformas que eu tive esse espaço, e essa generosidade, de poder, essa segurança, de sentir no grupo, e colocar ali a minha inquietação na roda, no que acontecia aqui, nesse vão da Oswald. Quando eu vi a performance, por exemplo, do Ideu, ele só carregava uma coisinha, assim, um pauzinho, cantando, me lembrou também, nesse canto da minha cultura, há várias performances. A questão também da Jace, tarregando o Pedro Galiza nas fotos, essa questão também do Pedro Galiza oferecendo telefones e sendo rejeitado, os telefonemas, tudo isso, sabe? A performance do Jefferson, de comer cebola, tudo isso vem me levando à ideia do sacrifício. do sacrifício, eles colaboraram, nossa, foi realmente uma plataforma colaborativa. Ali eu queria trazer um pouco de mim, provocar também, trazer essa poesia de Renato Pessoa, muito mais de mim e pensamento, seja pela audição que eu provoquei, que eu trouxe, do olhar, e também do tato, que eu provoquei. o trabalho da Mônica, que ela usou, os pós, ela trabalha essa coisa do corpo, e com materiais, com pó de tijolo também. Eu tenho uma proposta de ação, de eu seguir do começo ao fim, e depois que eu estar lá, eu perceber que, na verdade, as outras camadas de significância que já existem no espaço, terem mais fortes e mais importantes, serem ditas, do que o que eu fui lá dizer. E aí isso me interessa muito também. Então, quando você faz coisas que são invisíveis, ficar invisíveis. Aí teve a Jana com o método, que foi interessantíssimo também, porque ela provocou a gente, num lugar mais de um procedimento mesmo, de grupo, de como que cada um cria o seu próprio método. que nada mais é do que esse modo de fazer, operando, que cada um vai se construindo com o passar da vida, com o passar da construção do seu próprio trabalho. Pegar uma coisa que era uma tática da escrita, que houve, né? Uma tática durante uma escrita de mestrado, que estava lá atrás, guardado, desde o ano passado. De repente, trazer isso para eles, no meio deles, e, enfim, transformar isso em ação, transformar isso em provocação. Eu peguei esses gestos de interrupção, que eu chamava, e tive duas experiências. Tive... Transformei em duas coisas. Uma delas, que foi o dia que eu peguei alguns gestos de interrupção que existiam no meu mestrado e fiz pessoalmente, presencialmente, no meio do encontro, que eram literalmente ações de interrupção, então o encontro estava acontecendo e eu tinha que intervir. Isso foi muito importante para mim, principalmente porque me apontou outras coisas, outros desdobramentos possíveis, assim, do que existia antes. Minha primeira performance dentro do La Plataforma, pensando em uma coisa mais concreta, foi o dos números de telefone, em que eu distribuía os papéis com o meu número de telefone para 250 pessoas pela região do Bom Retiro. Foi uma experiência, uma puta experiência construtiva, que já vinha de outras ideias que eu já tinha tido. Esperei as pessoas me ligarem, elas me ligaram, elas retornaram, então eu registrei todas as chamadas que eu tive. E aí eu montei um videozinho com essas reações mesmo, dessa experiência. Alô? Alô? Oi, amigo. Oi. É que você me deu um número ótimo na estação da Tiradentes, que eu distribui o número para várias pessoas, né? Lembra não? Não. Ah, tá. Mas era sobre o quê? O que você queria? As intenções? Oi? Quais eram as intenções? Ah, distribuir meus números de telefone. Ah, era só dar o número de telefone? Isso. Só isso? Só. Ah, é que eu tô armado, tô aqui de pau duro, louco pra comer um cu. E eu quero saber se você vai me dar ou não vai. É, não, não posso, porque a minha ação era só distribuir os meus números de telefone e ver o que acontece. Ah, é pra ver o que acontece? Isso. Então tá bom. Quando você vê quando você vê a bolsa e vê o que acontece. Ah, é pra ver o que acontece? Alô? Alô? Oi? Pedro? Isso. Oi, você entregou um papel pra mim ontem? Isso. O... Ameaça. Pedro. 2013. Vitrine. Pedro. Nossa, acho que foi uma performance da Diana. Ela começou a narrar a história de vida dela em décadas, em anos, e... como o primeiro grito. Ela colocava tudo como os gritos, né? Mas ela usou essa metáfora pra poder contar a história dela, de certa forma. Tem uma coisa assim, meio autobiográfica, né? Em que eu... chamei o pessoal pra formar uma roda comigo. Nessa roda a gente fazia uma... uma dança, né? Uma coisa rítmica. E nisso a gente conseguia um espaço em que eu poderia falar algumas coisas. E aí no caso foi sobre os gritos, né? Os meus gritos. Quais foram os meus... os gritos da minha história até hoje, né? Essa performance eu fiz ela por ocasião de ter completado os meus 30 anos. e engraçado que ela achou a performance egoísta, assim. E eu não vi como egoísta. Tomei pra mim também. Ela era uma criança, na verdade. Eu tava experimentando coisas. Ela tinha uma proposta mais plástica do que psicológica, no caso. Entendeu? Você interpreta da forma que você quiser. E hoje em dia ela tá adolescente, se eu for colocar dessa forma, né? Porque ela bebe, ela fuma. Eu resolvi... Eu investi... Eu quero trabalhar em cima daquela performance. Aliás, tô trabalhando e... Agora ela tem um... Ela tem um lado até mais... Mais tenso até, assim. Porque eu... Ela começou... No meu pensamento ela começou com um monte de coisa. Ela começou no caso. Ela tinha muita coisa, muita coisa. Eu fui limpando. Fui limpando tudo e deixando só o que era interessante pra mim naquele. Aí, hoje eu tô investindo nesse trabalho. Que chama até alguém lá fora. Na verdade, a mesma performance só que ela cresceu, no caso. Se a gente poder... Manter esse espaço... É... Que é um espaço também de convívio entre pessoas que não necessariamente se codificam segundo essas lógicas muito absurdas que fazem essa diferença que criam essas terminologias que rebaixam enfim, se a gente conseguir gerar esse espaço e manter que é o mais importante pra mim, ótimo. Assim, eu vou ficar bem feliz. Eu acho que todo mundo vai ficar feliz. O que foi muito forte pra mim foi... Foi a partir de discussões a gente trazer... É... 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 Performances a partir de discussões que aconteceram em outros dias. Durante a plataforma também tivemos a oportunidade de refletir sobre os nossos registros sejam fotográficos sejam fotográficos também conhecer outros trabalhos É muito importante ter esse lugar onde a gente encontra outras pessoas que também estão meio... que estavam meio sozinhas fazendo o trabalho delas cada uma em um lugar e a gente vê que tem outras pessoas fazendo acaba dando um estímulo acaba dando tipo olha, o que eu faço pode ser interessante e tem outras pessoas que fazem coisas interessantes também sabe? Isso acaba dando uma... uma segurança isso em si já é um super incentivo pra gente aí fora a gente ter um espaço aqui pra experimentar pra gente... pra gente estar fisicamente aqui mesmo, né? Eu acho que encontrei minha turma, sabe? Sabe aquele ditado que todo mundo fala assim vai procurar sua turma que todo mundo fala assim tipo, pejorativamente? Eu acho que encontrei minha turma eu fui procurar minha turma e achei porque são pessoas que tem vários demônios internos que conversam bastante com os meus eles dialogam assim e as inquietações na vida A gente tem que aproveitar né? quando essas coisas acontecem porque não é sempre que você consegue que a sintonia entre várias pessoas acontece, né? isso... isso é uma coisa até rara Não ficou só aqui foi pra fora fisicamente foi pra fora é... virtualmente onde ali nós colocamos o nosso mundo pra que os outros vissem e falassem sobre da mesma maneira que acontecia no encontro Pra mim passou super rápido pela plataforma eu tinha várias coisas que eu ainda gostaria de fazer compartilhar, trazer dividir não sei o que mas... foi muito rápido Cada um colaborou de uma forma foi uma troca muito especial assim me alimenta me alimenta é uma oportunidade porque... a gente pode negar, né? um artista performático quando você não tá entre o meio performático ah sei lá é muito preconceito é muito preconceito principalmente pra eu trabalhar com nu o pessoal me chama de puto jeans puto pra lá puto pra cá puto pra lá porque aí até desculpa o palavreado vulgar mas é assim que me colocam em todo momento pra eu trabalhar com nu e quando eu cheguei aqui numa plataforma eu me senti acolhida e isso me alimenta demais essa troca essa compreensão entendeu? então pra mim foi um grupo que eu me senti me senti à vontade eu me senti em casa isso pra mim sabe é não estar só porque eu sempre senti a minha caminhada muito só aí quando eu chegando aqui eu não me senti mais me sinto convocado e confiante aqui nas pessoas assim pode ser até piegas ou não ou... eu nem sei se é nesse sentido assim mas... tenho confiança essa coisa do... não é uma questão de mérito não é questão de se é bom e se é ruim existe essa permissão essa permissividade do não julgamento vamos fazer e a coisa ela tá em progresso não tem fim foi criado um ambiente muito democrático pra... se discutir... tô... não sei se todas mas assim várias das questões que... que... que envolve o processo artístico né? no caso a performance a continuidade da plataforma assim... me move nesse sentido de continuar com um grupo não só fechado mas também abrir pra outros performance poderem... pra gente conhecer também o trabalho de outros coletivos de outros performance e poder tá trocando também é o que mais me motivou nessa experiência da plataforma vir numa plataforma que é... é aquilo que... é como... começou o trabalho é... é o fortalecimento com os outros é... te ver no trabalho do outro e... 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 tornar viável é... eu acho que é... é isso de fazer a coisa acontecer sabe? eu acho que... isso é... eu acho que...